Olá meus amores, no vídeo 3, na aula de hoje já que vai estar indicando o vídeo, tá bom? Muito fofo, igual a vocês, sobre as formas geométricas. Vamos lá, nós aprendemos as formas, o círculo, nós falamos sobre o quadrado e o triângulo, igual as 3 cores que a gente aprendeu, foi? Quais foram as cores que nós aprendemos? Azul, amarelo e vermelho, isso, do mesmo jeito que a gente aprendeu as cores primárias, agora a gente vai estar revisando as formas geométricas que vocês aprenderam durante esse ano. Meu Deus, a gente está quase finalizando. A tia Jaca já está com muita saudade de vocês e vou ficar com mais saudade ainda. Eita, vamos lá terminar a nossa atividade. Olha só, vou indicar o vídeo como a tia Jaca falou, é porque eu me emocionei com saudade de vocês. E vocês assistam o vídeo, tá certo? Tudo que o vídeo estiver falando, você presta atenção, para você estar memorizando, que é uma aprendizagem, tá certo? As formas geométricas, tá bom, meus amores? Beijos no coração de vocês, bom vídeo, vocês estão fazendo as tarefinhas? Olha lá que a tia Jaca vai querer ver depois dessas tarefinhas, tá bom? Tchau, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau.